O que o senhor acha que uma rádio em Pomerano pode contribuir para a nossa cultura, para esse povo que o senhor tem acompanhado durante anos aqui? Olha, eu queria parabenizar os idealizadores da Pomerixo e Rádio, acho que é uma ideia genial, nós trabalhamos muito para manter essa cultura viva em terras capixabas no Brasil, publicamos inclusive o dicionário de Pomerano que foi um marco importante do período que eu estive no governo e essa rádio de certa forma, ela conecta todas essas manifestações, inclusive a festa que nós estamos vivendo aqui hoje quer dizer, diz o ditado o seguinte, um povo que não conhece a sua origem, o seu passado, a sua história, ele tem muita dificuldade de viver o presente e mais dificuldade ainda de projetar um futuro de prosperidade compartilhada com igualdade e oportunidade para todos então a gente viver as nossas tradições, as nossas raízes, a nossa história, saber a importância da chegada dos imigrantes europeus em terras capixabas no Brasil saber da importância da presença Pomerana aqui nessa região do estado do Espírito Santo, isso é muito importante então parabéns a vocês, eu só posso abraçar essa iniciativa e apoiá-la naquilo que tiver a meu alcance mas parabéns pela iniciativa dessa nova rádio Ok, deixo uma mensagem especial então para o nosso povo Pomerano que vai passar a conhecer essa rádio e ouvi-la Olha, eu sou fã de Santa Maria do Espírito Santo, todos sabem disso, ao longo da minha vida pessoal, da minha vida pública eu disputei sete eleições, exerci sete mandatos, duas vezes o governador do estado do Espírito Santo sempre estive aqui muito próximo, participando, vivenciando uma coisa que é muito bonita a disposição de trabalho dos Pomeranos, a disposição de trabalho dos moradores de Santa Maria de Getivá e também a disposição, como eu disse na abertura da festa, a disposição para festejar usando a festa como um instrumento para recarregar as baterias, para continuar a luta, para criar bem as nossas famílias para lutar pelo desenvolvimento econômico e social do nosso município e do nosso estado Então, olha, a todos os ouvintes, a todos os moradores de Santa Maria de Getivá meu abraço paterno, meu carinho permanente e a minha admiração que transborda e é visível isso na minha trajetória pessoal e na minha trajetória política também Obrigado, Paulo Artung, vamos lá, e 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 vamos lá E vamos lá, e vamos lá, e vamos lá